Eu tenho um Border Collie de 3 meses e ela mordisca muito. Estou toda marcada e ela já parece muito revoltada por usar a coleira. É bem difícil colocar, ela morde e morde a coleira. Um cão de 3 meses, a brincadeira dele ainda é morder, tá? Porque ele passou por um processo familiar, um processo de desmame, o qual ele tinha que disputar com os irmãos pela melhor mama. Ele disputa com o irmão e essa disputa dele não é jockey em pó, não é parou ímpar, é mordendo. Então ele disputa com o irmão pelo que ele quer. Então a brincadeira dele de morder com você é uma brincadeira de disputa. Então ele está disputando o que ele quer, tá? Então o que você já começa a fazer é colocar o que ele pode morder e reforçar o que ele pode morder. Então você dá um brinquedo, ele morde o brinquedo e você recompensa. Lembrando, o brinquedo tem que ter vida. Tem que movimentar o brinquedo, movimenta o brinquedo, principalmente se tratando de Border, isso funciona muito bem. Você põe o brinquedo, põe vida no brinquedo, barulho e voz. Ele morde o brinquedo, você reforça esse comportamento muito bom. Ele soltou o brinquedo, acabou a brincadeira, tá? Essa é a primeira forma aí de você começar a resolver isso.